Música Sonho do Cacinho, para a Bahia, para o Almejão Música Minha vida é água, minha vida é aço Você tem sede de ninguém, você tem fome de ninguém A gente não quer só comer, a gente quer comer, tudo que eu sou mirate A gente não quer só comer, a gente quer sair da para qualquer parte A gente não quer só comer, a gente quer comer, tudo que eu sou mirate A gente não quer só comer, a gente quer a vida, tudo que eu sou mirate Música 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 Minha vida é água, comida é aço Você tem sede de ninguém, você tem fome de ninguém A gente não quer só comer, a gente quer comer, tudo que eu sou mirat A gente não quer só ver, a gente quer trazer, pra aliviar a dor A gente não quer só vir, a gente quer viver com felicidade A gente não quer só vir, a gente quer ver, e não pela verdade A gente não quer só virar, a gente quer combinar nesse balé A gente não quer só virar, o mundo quer avisar, uma vida é A gente não quer só vir, a gente quer comer, a gente quer fazer a dor A gente não quer só vir, a gente quer trazer, pra aliviar a dor A gente não quer só vir, a gente quer viver com felicidade A gente não quer só vir, a gente quer ver, e não pela verdade A gente não quer só virar, a gente quer combinar, vida é só baré A gente não quer só virar, o mundo quer a vida, uma vida é A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL